Ah, e aí galera, todo mundo agora preparando, partiu, partiu o Ribandu, tá maluco, não deu nada, a tia do Ribandu, a tia do Ribandu, a tia do Ribandu, o Márcio tá levando a gente, gato, banalha, calôzinho, minha mãe tá comendo, primeira vez que ela tá indo, tanta vez, a gente já chamou ela, foi eu e o Daniel, é, a Aninha foi também, a Aninha foi, é pra ir direto, pegando aquela rua de barro, tá no final, então só seguir reto.